Olá, eu gostaria de falar hoje da relação entre yoga, mindfulness e formação humana, inclusive quando essa formação desliza numa relação de poder e acaba fracassando e calando uns e supervalorizando outros. Então, eu gostaria de primeiro contextualizar a minha fala dentro da relação à lei na universidade e depois introduzir como uma prática meditativa, uma prática de yoga, pode facilitar essa relação e fazer com que a lei seja verdadeiramente um cuidado para com o ser humano, a expressão desse cuidado, tendo em vista uma educação integral, harmoniosa e que conduz à liberdade e autonomia do pensar e do fazer. Eu gostaria de citar Miguel Torga para começar, o universal é o local menos os muros, é o autêntico que pode ser visto sob todos os ângulos e que sob todos os ângulos é convincente como a verdade. Extraído do livro do Miguel Torga, o universal local menos os muros. A primeira questão é que nós temos várias armadilhas a desfazer. Uma delas é a desumanização das relações, porque nós assistimos cada vez mais a condicionamentos de comportamentos, comportamentos que são reproduzidos por mimeses, ao invés de serem escolhidos livremente, num esforço consciente. O que tem por efeito de deslanchar o evitamento da relação autêntica e, pelo contrário, incentivar a multiplicação de códigos sociais, códigos elaborados, códigos restritos, códigos ocos, mas que todos revelam pessoas que se medem umas às outras através de uma relação de poder, quem será um mais bonito, mais erudito, mais rico, etc. E, desse modo, as elites vão se enfraquecendo, porque, na realidade, elas revelam, mais do que um desenvolvimento aprofundado, uma força econômica que é capaz de comprar tudo, inclusive as ferramentas do desenvolvimento. e nos conduz a uma sociedade bem pragmática. E o vento da cultura não sopra mais nas planícies áridas das nossas sociedades contemporâneas, o que eu chamo de vento, de sopro, de inspiração, de desejo, porque nós estamos numa sociedade onde a cultura é mais uma mercadoria a ser adquirida e não um estado de ser a ser trabalhado e desenvolvido. Uma excelência a ser burilada, esculpida em si próprio, dentro das suas relações com os outros, consigo mesmo e com o meio ambiente. Muitos filósofos, escritores, poetas, artistas, morreram em nome da lei, a começar pelo primeiro Sócrates, para essa lei que remete a um ato de discurso num contexto democrático que tem por finalidade cuidar do ser humano, garantir uma igualdade de oportunidade a cada um de nós e zelar sobre as condições de possibilidades físicas e psicológicas que favorecem o desenvolvimento harmonioso, integral e livre do ser humano. Essas condições permitiriam uma palavra autêntica, genuína, inovadora, inaugural, capaz de religar universos separados, complexos, o céu e a terra, e fazer vibrar as cordas. Favorecer essa palavra é, no entanto, desejar a formação de uma pessoa capaz de se desenvolver de forma plural, dando espaço à sua natureza emocional também, às suas continuidades e descontinuidades, desde a sua complexidade até a sua rebeldia e, de uma certa forma, o seu inacabamento. Porque a formação humana se dá dentro de um processo interminável. Quando a gente põe um ponto final no livro, não quer dizer que o livro acabou, ele poderia continuar, mas a decisão foi tomada de parar o esforço ali, começar um outro. Mas, no entanto, é como uma análise, uma autoanálise, como Freud dizia, as análises são intermináveis e a educação uma missão impossível. Então, dentro, por causa dessa dimensão inacabada do mundo. Acompanhar uma palavra autêntica implica, então, em dar as condições sociais, afetivas e instrumentá-la de suportes cognitivos que lhe permitirão de ocupar um espaço seu e de habitar plenamente o seu caminho. De fato, frequentemente, uma vida que deveria permitir uns aos outros de adquirir, com saber, as capacidades de pensar e viver em conjunto, desvia, né? Pois, muitas vezes, ela tem que se defrontar com relações de poder, seja dentro da sala de aula, seja na família, que pode enfraquecê-la, né? Seja na sociedade uma relação de poder que oprime as vozes, né? Que vai até calar as vozes e constranger as vozes de uns e de outros, conduzindo a evitamento, fuga ou agressividade, né? Essa relação de força vai de poder de uns sobre os outros, seja na família, seja na sala de aula, seja na sociedade, seja numa instituição social, né? Pode deslanchar conflitos emocionais profundos que vão desembocar em monólogos arbitrários e silêncios feridos, né? Os ditos de um calam os outros, né? As relações aos outros que os filósofos gostariam de ser nutrida pelo que Emmanuel Levinas chamou de cuidado, inspirando-se do conceito heideggeriano de Sorgue, le souci, né? Poderia tornar possível uma apropriação lenta da palavra de cada um, seja pelo desenho, pela pintura, pelo texto, pela fotografia, e no caso que me interessa aqui, pela yoga, perdão, e pela meditação. Mas, muitas vezes, na ausência de mediações, uns e outros são constrangidos diante da falta de compreensão e discurta, a confrontações, a desconfianças, a sofrimentos muito duros, né? Que palavras ou silêncios acusadores impõem. Em presença desses mal-estar, vão surgir relações de poder que foram muito bem descritas por Hegel na dialética do mestre e do escravo, né? Depois retomadas, seja por Paulo Freire, na questão da pedagogia do oprimido, que retoma essa questão da dialética hegeliana do mestre e do escravo, que retomada por Marx, retomada por muitos filósofos, né? A dialética do mestre e do escravo é uma situação no qual, no fundo, o mestre torna esse escravo de seu escravo, e há uma espécie de círculo perverso e vicioso que se engaja de codependência entre uns e outros, e não, na realidade, um processo que iria em direção da autonomia de um e do outro, né? E da liberdade. Essas transmissões culturais podem se apresentar sob aspecto de dogmas, de humilhações que conduzem, seja a revolta ou silêncio, característica de uma falta de escuta do outro e de um desvio perverso da relação. É preciso excluir os mais fracos, os que desviam, porque a palavra dos considerados melhores deve ser preservada. Melhor aluno, a criança mais valorizada na família, a predileta, um melhor amigo, e muitas vezes os melhores são os que têm os meios econômicos, que possuem os códigos sociais elaborados que permitem de ser melhores, né? Porque eu me lembro de uma aula muito interessante em que a gente estudou o teste de inteligência de QI, né? Que o QI, na realidade, não media a inteligência, porque inteligência é algo muito difícil de definir, inclusive existiam inteligências múltiplas, como diz o Harold Garmin, mas o que esse teste mede é um código elaborado ou um código restrito social, né? Então, é muito mais o fato de ter os códigos certos, que vai fazer que a gente vai passar uma seleção, do que realmente possuir um estado de ser, de habitar o mundo, né? Em uma forma plena, integral de se desenvolver, né? Por isso que eu falo do desvio pragmático e do desvio das relações de poder, né? Que vão ser os que possuem o código, os que não possuem o código, né? Essa lei da seleção natural da luta pela sobrevida, ela pode ser, portanto, aplicada à formação humana, né? Quando um galho está podre, a gente corta o galho, né? Então, é uma educação em que, bom, quando tem uma dificuldade, a gente exclui, cala, tranca, né? Os paradoxos e as marcas de respeito e de dor vão se acumular por parte e por outro, o silêncio aumenta, fica pesado até o patos, a patologia, incapacidade de dizer, o apagamento, a passividade, medo, tremor, a fuga, a deserção, né? O ataque. O ataque, perdão. Então, dessa forma, nossas leis, ao invés de ser apreendidas e, portanto, compreendidas como emancipadoras, num diálogo transparente, no qual respeito à dignidade de cada um está presente, o que as faria ser aceitas, porque legitimadas por uma palavra viva e fazedora de liberdade, essas leis são impostas, reproduzidas, né? Ou, maquinalmente, rejeitadas, né? Essa formação da lei, né? Que se baseia na contenção dos instintos, mais do que no diálogo e na aplicação de uma lei compreendida, ela conduz a posturas fanáticas de obediência cega, fundadas sobre o ódio do outro ou visto como um concorrente, o medo do estranho, tão bem descrito por Camus, né? De tal modo que nós nos dobramos a uma autoridade, não porque significa que a autoridade aparece competente, portanto, legítima, mas porque a autoridade é autoridade e que a desobediência levaria a uma série de riscos e de punições. Portanto, apesar de todos os mortos pela paz, né? E nós contamos infinitos mortos pela paz no mundo, continuamos a lutar, ameaçar, ferir, a calar as vozes que se elevam em nome da lei e da liberdade que essa lei autorizaria. Então, a minha hipótese é que a partir do caminho do diálogo, a descoberta da lei poderia ser vivida como a expressão do cuidado, da proteção, da nutrição, da sustentabilidade de uns pelos outros, uma preocupação que vitaliza ao invés de limitar. Um conceito muito interessante e presente na yoga é o conceito do care, do cuidado, né? Pela meditação, mindfulness, entre outras vertentes do yoga, né? Aliás, a yoga começou a fazer seu caminho nas escolas e na universidade e foram muitos os diálogos felizes e o incentivo a uma melhor formação dos pesquisadores, uma formação que permite o pesquisador pensar por si próprio, o sentido da sua presença, da sua praxis. Mas se fala muito pouco nisso, né? Nessas tentativas que vão ficando marginais ainda dentro da instituição. No entanto, o movimento de mindfulness tem hoje seu lugar na faculdade de medicina, na Unifesp, por exemplo, com o professor Marcelo Demarzo. Eu tive o privilégio de lecionar a yoga na Unifiel pelo departamento de fisioterapia, né? Foi uma experiência muito interessante porque o curso foi oferecido a todos os estudantes, inclusive aos funcionários do Unifiel. E foi a oportunidade de perceber o quanto esses espaços de meditação trouxeram uma melhoria, um bem-estar no desempenho dos alunos, né? E hoje existem estudos comprovados que mostram que a yoga diminui a ansiedade, a depressão, e que ela favorece uma certa tranquilidade que capacita as pessoas a enfrentar melhores problemas, né? Mas vamos supor que o melhor aconteça e que a pessoa seja formada pensamento autônomo, que ele tenha a oportunidade de um trabalho dialógico e democrático. Será que, mesmo se a margem que segura a página do caderno, será que nós não formamos um marginal? Porque, de fato, como é que vai sobreviver uma pessoa, né? Que passou anos meditando profundamente em empresas nas quais os diretores leem Maquiavel, né? Quer dizer, os fins justificam os meios em sociedades onde a subida dos diferentes patamares se dá e se desce por meio de boas relações e compromissões. E como é que ele vai se sentir com esses princípios duramente adquiridos no silêncio da meditação, né? E eu diria que essa pessoa vai ficar tão mais confusa que o discurso vai sempre ser democrático e a prática despótica, totalitário. Porque a democracia, ela agrada, mas ela é muito mais complexa e lenta a ser posta no lugar do que o terror. Terror, né? Todos sabem, os estudiosos da Revolução Francesa, que o período do terror imposto pela montanha, o grupo da montanha, o D'Anton e o Robespierre, é que autorizou a vinda da República. E assim, a Quinta República hoje não teria nunca visto o dia se não fosse o terror da Revolução Francesa. Então, isso tudo é muito difícil, né? É muito complexo. De fato, em todo aprendizado tem um tempo de disciplina e de rigor que nós necessitamos impor a nós mesmos ou que a vida e os outros vão nos ensinar na dor e das lágrimas. É verdade, mas não é um trabalho brutal. É um trabalho sobre si para o outro. Não é uma violência, uma brutalidade. O discurso filosófico, ele cai numa outra armadilha quando ele serve um poder que foi obtido pelo meio das punições sociais, pelo meio da docilidade, da exclusão, da rejeição. E o bem comum só tem sentido se ele representa o fato de dar voz às diferenças e a conciliar perspectivas múltiplas que se projetam no mundo, que seria um mundo inaugural, porque hoje nós temos muita dificuldade em ter esse diálogo, esse caminho do meio, esse tempo de meditação dentro das instituições. Daí a importância da yoga na educação, né? Porque as organizações continuam extremamente competitivas, mesmo se elas possuem um código de ética profissional, esse código de ética profissional, ele tem por objetivo, muitas vezes, proteger as organizações contra a concorrência, se assegurando do segredo profissional dentro da empresa, né? E trata-se de uma ética de combate, né? Uma ética do, talvez, do que eles chamam de competição leal, né? Mas que, segundo Sun Tzu, é uma ética da derrota, porque quem começa a guerra já perdeu a guerra, segundo Sun Tzu. porque o que nós queremos é conseguir viver em paz, nos desenvolver num mundo com um mínimo de serenidade, né? Então, se nós estamos todos numa lógica da luta para a sobrevida, há muito pouco espaço para inventividade, para criação, porque isso implica um certo tempo de contemplação, de meditação, né? Então, podemos... Como fazer, né? Qual seria o caminho, né? A partir das pesquisas no campo da filosofia, e a yoga é uma filosofia, uma filosofia oriental, nós constatamos que as atitudes não intencionais e involuntárias que se manifestam dentro de uma relação humana e que são muitas vezes vividas como problemáticas, porque elas vão manifestar uma contradição entre os desejos, a subjetividade de uns e os outros e os problemas muito complexos encontrados dentro de um percurso de formação, essas atitudes não intencionais podem fazer fracassar a relação, né? E como escreve Bacarrabo Nicolesco, se nós não optamos hoje por um diálogo autêntico, capaz de atravessar as diversas disciplinas e restabelecer o trânsito entre a consciência, que elabore o sentido e o conhecimento elaborado, amanhã será tarde demais. Quer dizer, muitas vezes, atitudes não intencionais, seja de desvalorização de si próprio, de supervalorização do outro, supervalorização de si próprio, desvalorização do outro, essas atitudes não intencionais, entre uns valem tudo e outros não valem nada, tornam problemáticas relações e nós precisamos reestabelecer o trânsito entre o conhecimento que nós vamos construir juntos e perlaborar até juntos numa ótica analítica, freudiana, né? Quer dizer, construir, desconstruir, reconstruir, melhorar, desenvolver. Esse conhecimento precisa estar atrelado a uma relação à consciência, né? Por que que eu vou fazer essa formação, qual o sentido dessa formação, a quem ela serve, a quem ela não serve, qual é a direção do barco, qual é a meta do caminho. Então, o interesse da filosofia e da yoga é que ela permite um espaço para a subjetividade de cada um nas sociedades contemporâneas, o que evitaria o apobrecimento do sentido devido ao nivelamento por baixo dos conteúdos culturais, por que transmitidos sem ser questionados? e conteúdos que não são questionados e são só repetidos, eles vão se enfraquecendo, eles vão se empobrecendo, né? O que faz a riqueza de um conteúdo é que ele é problematizado, ele é criticado, e daí a pessoa vai buscar mais argumentos para calçar realmente as teorias, ou então vai dizer, não, de fato, essa questão invalida esse conhecimento e a gente vai precisar revisitar uma teoria, um conteúdo, né? Portanto, a yoga, ela dá espaço à subjetividade de cada um e às emoções de cada um e faz com que a pessoa vá se fortalecendo, inclusive, para ter voz na sala de aula e colocar os problemas que ela percebe dentro da sala, né? Para isso precisa uma certa serenidade, uma certa segurança, que na sala de aula a gente lida com problemas o tempo inteiro, né? O professor é até um fazedor de crise e um fazedor de problemas, senão não é um bom professor, se não acontece nada na aula, se não tem obstáculo, se não tem crise, não tem problema, o que que o aluno vai aprender, né? Então, a yoga, ela ensina muito a respirar, a esvaziar o mental, a ter um certo autodomínio, né? Para poder enfrentar situações de crise, quer dizer, inspira, respira e não pira, né? Perceber que através de uma formação há o autoconhecimento, conhecimento das suas próprias emoções, um saber lidar com como a gente está se sentindo, né? Faz com que a gente possa enfrentar melhor os obstáculos da vida, do dia a dia, né? E eles são inúmeros, quer dizer, a gente levanta de manhã, começa uma prática de yoga e já vai se preparando para enfrentar os conflitos que vão surgir no nosso dia a dia, que são todos imprevistos na maior parte das vezes, né? Então, é prever erro imprevisível, lidar com as dificuldades e a metodologia que eu usei como professora de yoga foi muito ligada ao que eu aprendi no ateliê de criatividade teatral o acto quando eu era adolescente quer dizer técnicos de improvisação e improvisação porque o grupo quando nós chegamos frente a um grupo de yoga está sempre muito diferente, né? Eu tenho uma colega professora a Uafa Adjadu ela pega assim e avalia o nível de energia do grupo ela diz assim vocês estão aqui mais ou menos aqui ou aqui, né? Como é que está o seu nível de energia hoje? E é uma uma vistoria muito rápida mas se a gente está com uma sobrecarga de energia a gente precisa gastar essa energia a aula vai precisar ser mais tônica mais intensa porque vai ser um momento de se cansar se esvaziar né? soltar essas tensões todas pelo contrário se a gente está aqui está muito cansado a prática vai ser restaurativa vai ser uma prática pra ajudar a levantar né? Ou vai ser uma prática só de manter um estado que está de equilíbrio já e de entreter esse estado de equilíbrio mas a avaliação é muito fina na na yoga né? dos estados de consciência que nós temos de cansaço ou de de exaustão muito pelo contrário de de raiva mágoa que precisa extravasar né? Então na aula de yoga a gente coloca na mala tudo que vai poder servir né? Todas as ferramentas que vão servir como meditação relaxamento asanas que são as posições como saudação ao sol que podem ser muito dinâmicas né? Respirações que podem acalmar ou energizar né? Tem respirações diferentes respirações que induzem o sono relaxamento ou que respirações que predispõem a ação né? Então muitas vezes eu improvisei como professora de yoga e também tentei escutar né? Ter essa escuta clínica do que o grupo estava trazendo né? Quando você entra numa sala de aula todo mundo tem seus tapetes por exemplo você tem cinco pessoas deitadas no chão e duas de pé você já sabe que o pessoal está cansado se está todo mundo de pé esperando você chegar você já sabe que o pessoal está afim de mexer né? Então são indicadores também que vão fazendo com que a gente percebe como está o grupo né? Uma certa escuta clínica do grupo para trabalhar com esse grupo as atitudes não intencionais e involuntárias quer dizer toda a dimensão emocional que vai surgir durante uma aula de yoga né? E durante uma meditação para nos desfazer de todo tipo de julgamento a priori e delimitar em nós e ao redor de nós um espaço sereno neutro como uma tela virja uma página um carne branco um solo um chão que nos sustente né? Assim nós vamos poder aprender a nos diferenciar sem nos ferir quer dizer meditar sem máscara sem nos agredir sem ficar com raiva ou ressentido do progresso de um ou de outro porque numa aula de yoga todo mundo está procurando um espaço de serenidade tanto dentro quanto fora de si né? no entanto é importante fazer desde o início da aula um contrato né? de que é um contrato de natureza filosófica de proteção da integridade física e psíquica de cada um de cada participante né? delimitar um espaço de segurança que vai permitir a tomada de riscos né? porque as emoções que vão surgir são plurais eu me lembro de uma estudante de yoga que cada vez no relaxamento vinha o choro ela vinha as lágrimas ela chorava no começo eu me preocupei depois eu falei bom é uma maneira dela se esvaziar e ela saia super bem da aula e eu falei assim bom eu acolhi esse choro dei espaço e eu choro pode acontecer né? e que traz um certo um certo alívio né? o fato de chorar não era todo mundo não acontecia sempre mas com uma pessoa né? foi eu tava estagiando nessa época no Dynamic Yoga Center em São Paulo e essa aluna tinha esse sucesso de choro eu abraçava a gente conversava ela saia melhor e ela tinha um espaço pra acolher a dor claro eu aconselhei também a seguir uma terapia porque yoga pode ter um efeito terapêutico mas existe correntes de yoga terapia mas eu não sou terapeuta eu sou uma mera professora de yoga mesmo se eu ensino eu já ensinei psicologia da educação eu não me não sou acreditada a fazer uma terapia dentro da sala de aula nem uma terapia de grupo eu não me sinto com essa vocação né? agora eu anotei que muitas práticas pedagógicas sem serem terapias tem efeito terapêutico quer dizer elas podem conduzir a pessoa tomar consciência de um problema e tomar as providências os recursos para resolver esse problema numa terapia com uma pessoa capacitada para isso né? então eu diria que é é preciso pensar juntos que não há garantia contra as crises as dificuldades as dificuldades os problemas que vão surgir num percurso de formação muito pelo contrário é quase certo que elas vão surgir mas nós podemos prever antecipar essas dificuldades de tal modo que quando elas surgem nós podemos nos lembrar que nós estamos dentro de um contexto sereno ter a possibilidade a capacidade de meditar em conjunto e por conseguinte nós podemos nos submeter a um trabalho de reflexão a partir do estranho que se manifesta o estranho pode ser uma nota baixa uma uma prova que não era aquilo que a gente esperava uma avaliação surpreendente né? uma aula que a gente não entende um professor que a gente não gosta quer dizer e às vezes tudo isso é muito emocional né? tem aquela expressão não fui com a cara dele quer dizer pode ser um professor excelente ter um conteúdo maravilhoso de repente o aluno não foi com a cara e aí? como é que a gente faz? quer dizer as coisas que estão se tramando aí são muito mais da ordem do emocional e do não intencional do que do racional e é preciso levar em conta essa dimensão né? e trabalhar com todos esses conteúdos não intencionais e não fazer de conta que eles não existem porque eles vão surgir sob formas de explosões dentro da sala de aula muitas vezes né? porque o que a gente recalca acaba retornando de uma outra forma né? então de maneira geral a filosofia não tem muito sucesso perto do grande público né? nós devemos constatar que se a gente for esperar que a filosofia seja compreendida como Titanic nós vamos afundar o barco né? mas aprender a pensar e pensar em conjunto não é uma coisa fácil não é uma coisa evidente é super necessário e a meditação pode ajudar não quer dizer que a meditação basta não quer dizer que a yoga basta mas a yoga e a meditação são ferramentas que vão encorajar esse trabalho difícil álido de colocar vários pontos de vista diferentes juntos dentro de uma sala de aula dentro de uma instituição dentro de uma família e fazer com que as pessoas cheguem a uma concórdia mude como escreveu Francisco Varela né? não é nada fácil tem vários exemplos de fracasso como a Virgínia Ulf que se suicidou a Edith Stein que foi e se converteu ao catolicismo mas acabou sendo gaseada na Alemanha Olga Benário que foi deportada teve seu filho na prisão depois acabou assassinada Anne Frank que não conseguiu terminar seu diário Maria Montessori que se isolou na Índia para poder trabalhar na área que emigrou nos Estados Unidos longe do Haiga para não comprometê-lo Camille Claudel que foi internada etc eu sintei mulheres com toda plena consciência das dificuldades do meu percurso e de como eu sei que é árido essa questão do pensar fazer conviver juntos dentro de uma instituição portanto a minha pergunta é como seria uma sociedade na qual as pessoas não se compreendem mais e que a única coisa que nós sabemos fazer é calcularmos juntos quanto custa quanto não custa quanto eu devo quanto vai custar isso quanto vai custar aquilo quanto eu ponho de lado quanto eu economizo mas isso tudo eu acho que nós sabemos até fazer muito bem mas quando chego no nível da abstração e da compreensão de problemas finos muitos de nós ainda estão no estágio de analfabetismo funcional percebemos que os estudos mostram que quando a gente pede para uma população não só soletrar uma placa de ônibus ou saber fazer uma conta básica mas por exemplo ler um artigo de jornal e dizer o que está dentro desse artigo ou fazer uma síntese entre vários textos diferentes a situação já é outra é bem mais problemática então e é isso que nós precisamos capacitar a população a pensar juntos sobretudo se nós queremos que essa população seja uma população democrática onde as pessoas sejam capazes de se autogovernar para poder governarem juntas e tudo isso é ainda algo no horizonte algo utópico mas quem sabe se nós ensinarmos as pessoas a terem posturas mais meditativas a experimentar tempos de serenidade tempos de silêncio tempos de cuidado cuidado consigo cuidado com outro cuidado com o meio ambiente cuidado com a vida se não vai ser possível isso porque é claro não se trata de facilidade Emmanuel Levinas dizia que a liberdade é difícil difícil liberdade entre nós ou pensar no outro ele repete várias vezes difícil liberte eu gostaria de terminar essa primeira fala sobre yoga na universidade com uma figura a figura do Natarajasana que é a do foi traduzida na América do Norte aqui no Canadá por Dancing Warrior e que nós poderíamos chamar de guerreiro que dança ou dançarino que luta um estranho personagem e no entanto ele faz parte das posturas do sábio eu devo estar no Brasil muito em breve para falar dessas questões e no meu blog eu vou poder informar onde como quando eu vou estar falando de yoga e mindfulness na formação humana muito obrigado pela atenção e fico ao dispor de vocês para uma próxima fala